Vou fazer esse vídeo rápido aqui para vocês, para aquelas pessoas que têm dúvida ainda em ventilador de teto, no qual são utilizados capacitores de dois fios e de três fios. Essa é a primeira diferença. O ventilador que utiliza dois fios, ele é da placa da esquerda. Se ele tiver só essas duas chaves, ele é o ventilador com dois fios. Se ele tiver três fios, ele é essa placa da direita. São três fios porque aqui existem combinações de resistência e soma dos dois capacitores que têm na mesma peça com três fios. Então, essa é a primeira diferença. Existe mais um modelo de dois fios, que é o que tem dimmer. O dimmer pode ser deslizante ou pode ser daquele giratório. Se dessas duas tiver um dimmer giratório ou deslizante, ele também é capacitor de dois fios. Então, essa é mais uma dica para essas pessoas aí que não sabem se o ventilador é de dois fios ou de três fios. O ventilador de dois fios geralmente utiliza uma capacitância de 10, 12, microfarad, outros 8. O de três fios, a capacitância é muito baixa, porque existe uma soma com essas resistências de 470K, onde vai fazer alteração. Então, ele é provável. Você acha o valor muito baixo de três, mas não é um valor baixo não. Então, é um valor suficiente para o ventilador girar dentro dos seus padrões de fábrica. Então, valeu mesmo, galera. É um vídeo só esclarecedor para muita gente aí que tinha dúvida ainda sobre capacitores de dois fios ou três fios. O que muda simplesmente são as placas, são os modelos aqui de acionamento. O ventilador mesmo não muda em nada. Ele é um ventilador como qualquer outro. Ele não muda o enrolamento, não muda nada dele. É simplesmente o circuito das placas, onde os capacitores têm aquelas mudanças entre suas capacitâncias. De 12, de 10, e quando é de três fios, eles são de 3.3, 4.7. Essa é uma variação muito pouca. Só na combinação mesmo de resistência que varia na hora que você seleciona a velocidade do ventilador. Valeu mesmo, galera. Muito obrigado aí. Se esse vídeo ajudou vocês, curte, compartilhe aí com seus amigos, familiares, que vai ajudar muito o canal aqui a estar colocando mais vídeos para vocês. Tchau. 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 Tchau.